Esse é o DJ Gustavo Davi S DJ Gustavo Davi S que comanda a porra toda Marrento gostoso é minha fama que tu espalha Engraçado né? Que antes tu me desprezava Que bom que o mundo dá volta Tive que mandar pra ela Antes apenas DJ hoje preferido dela Antes apenas DJ hoje preferido dela Essa profissão de MC Redovar as pereiras Essa profissão de DJ Redovar as pereiras Tem várias que tá comigo com fé Se toda uma delas Tem várias que tá aí com fé Se toda uma delas Antes apenas DJ hoje preferido dela Essa profissão de MC Redovar as pereiras Essa profissão de DJ Redovar as pereiras Antes apenas DJ hoje preferido dela Essa novinha preferida Ela é meu pente certo Toda vez que eu trombo ela não valeu Arrasto pro beco e taco direto Essa novinha é minha preferida Ela é meu pente certo Toda vez que eu trombo ela não valeu Arrasto pro beco e taco direto Taco direto Taco direto Eu arrasto pro beco e taco direto Taco direto Taco direto Eu arrasto pro beco e taco direto O Gustavo da Ness Que comando a pôr toda Marrento gostoso É minha fama que tu espalha Engraçado né Que antes tu me desprezava Que bom que o mundo dá volta Tive que mandar pra ela Antes apenas DJ hoje preferido dela Antes apenas DJ hoje preferido dela Essa profissão de MC Rendou várias pereiras Essa profissão de DJ Rendou várias pereiras Tem várias que pagam com fé Se toda uma delas tem várias que caem com fé Se toda uma delas Antes apenas DJ hoje preferido dela Essa profissão de MC Rendou várias pereiras Essa profissão de DJ Rendou várias pereiras Antes apenas DJ hoje preferido dela Essa novinha é minha preferida Ela é meu pente certo Toda vez que o trombe ela não valeu Arrasto pro beco e taco direto Taco direto Taco direto Taco direto Taco direto Toda vez que o trombe ela não valeu Arrasto pro beco e taco direto Essa novinha é minha preferida Ela é meu pente certo Toda vez que o trombe ela não valeu Arrasto pro beco e taco direto Taco direto, taco direto, eu arrasto pro pico e taco direto O Gustavo da Messi que comando a porra toda